O Mais Notícias começa mostrando que uma mulher de 34 anos é suspeita de matar o próprio filho em Cristina, no sul de Minas. Os dois teriam discutido e a mulher teria agredido o jovem de 19 anos com uma faca de serra. Quem tem os detalhes é a repórter Lúcia Ribeiro. O crime foi na madrugada de hoje. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia militar foi chamada por funcionários do hospital de Cristina. Eles receberam uma ligação de uma mulher pedindo que uma ambulância fosse até a casa dela. Para a funcionária do hospital, Angélica Maria de Oliveira Nascimento, de 34 anos, disse que havia esfaqueado o filho, Benedito Gabriel de Oliveira Nascimento, de 19 anos. Durante o depoimento, Angélica contou que ela e o filho haviam discutido e que em determinado momento o rapaz passou a agredi-la. Para se defender, ela pegou uma faca de serrinha e atingiu o peito do rapaz. Quando percebeu o que havia feito, ela ligou no hospital. Quando a polícia chegou na unidade de saúde, o rapaz já estava sem vida. Já Angélica aguardava do lado de fora do hospital pela chegada dos policiais. Ela confessou o crime. Em uma das últimas publicações do rapaz, feita nas redes sociais, a mãe declarou amor incondicional ao filho. Angélica foi presa em flagrante. Já o corpo do rapaz foi levado para o IML de Itajubá. Lúcia Ribeiro, para o Mais Notícias.